E aí, galera! Tá começando mais um TBT BBB com ela, a nossa musa Sara! Aê! Muito boa noite, Vivian! E aí, Sara, tudo bem? Beleza, galera? Seguinte, nossa convidada de hoje já morou em Los Angeles, deu uns rolês por Hollywood e, pelo visto, a pessoa pode sair de Hollywood. Mas Hollywood não sai da pessoa. Olha, eu também tô achando isso, viu? Até porque a passagem dela pelo Big Brother daria um filme, gente. Teve drama, comércio, ação, até espionagem. É, só ficou faltando um romancezinho, né, Sara? Nossa, o Bruno, isso é uma tentativa de flauta! Vocês têm noção que isso é uma tentativa de flauta? Não é? Não deu pra entender isso? Não, não deu pra entender isso. Acho que não deu muito certo a nossa tentativa aí, hein? Não, mas faltou, faltou um romance. O que faltou, faltou. Sara se empolgou quando chegou lá, ela falou. Gente, não, me empolguei muito, na verdade. Ficou tenso, você se concentrava porque você não queria ficar com ninguém. Não, assim, a minha cabeça era assim, eu sei que eu me apaixono daquelas que eu me entrego e eu esqueci que eu tava, eu até esqueci que eu tava num jogo. Então, o meu intuito era assim, eu entrego com aquela coisa, eu não vou formar casal. Era um, era dois, era três, eram muitos caras maravilhosos que tinha ali dentro. Se queimar logo no primeiro dia, vai que não dá certo. Mas eu falei demais nas festas já, eu tava já aqui, o povo perguntava, e aí, quem é que você ficaria? E aí, o Iorca, falava isso aqui, aquilo aqui. Inclusive, falando em beijo, a gente vai viver agora um momento interessante, que é o nosso momento de ex pra ex. Pode entrar, uma salva de palmas. Entra aí. Não, calma, deixa eu te explicar, Sarah. A gente tem aqui uma especialista em BBB, a vice-campeã do BBB 17, também conhecida como minha dupla Vivian Mourinho. E a Vivian vai te ajudar, porque a gente vai rever algumas situações que você viveu na casa do Big Brother, e ela vai tentar dizer o que faria no seu lugar. Vamos assistir, então? Fechado, vamos lá. Primeira situação, vamos lá. Quando eu tento conversar com uma youtuber e recebo um dislike. Foi, acho que esse, a gente olhar e parecer, tipo assim, caramba, como foi rápido o negócio. Isso que a gente acha estranho. Vou mentir pra você, a gente acha estranho. E eu caguei, de verdade mesmo. Eu falei ontem, eu sei que o discurso do Gil foi pra mim. Quando ele falou que, ah, eu achei que tem gente que me notava pro vinho. Eu caguei pro que vocês acharam. Do fundo do coração, caguei pro que o Gil achou, pro que você achou. Porque pra mim, o que importa é o que ela achou. Ah, ela foi muito precisa ali, né, na reação dela. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Vi era uma menina que eu tava, assim, eu tava idolatrando lá dentro. Eu não vou nem mentir, assim, de verdade. Era uma das que eu olhava assim, gente, essa menina vai ganhar esse programa. Eu olhava assim, gente, ela é muito maravilhosa, muito precisa, ela escuta todos os lados, ela sabe o que tá acontecendo. Só que aí, quando eu vi aquele negócio, quando ela tava achando que eu tava acertando, ela vinha em mim pra tudo, ela perguntava tudo pra mim. Tudo que ela ia fazer, ela perguntava pra mim meus conselhos, eu tava me sentindo, assim, melhor amiga dela no momento do jogo, ali. Oráculo total, assim, ela tava achando que eu sabia tudo, ali. Aí, de repente, ela simplesmente fez assim, ó, quando a Carla botou do paredão falso. Eu fiquei muito excepcionada quando ela falou assim, eu caguei pra opinião de vocês. Sendo que ela tava tão, o tempo todo falando pra mim, Sarah, o que você acha disso? O que você acha daquilo? De repente, porque uma pessoa botou de um paredão falso, ela cagou pra minha opinião. Essa percepção que você teve, inclusive, lá dentro é muito difícil da gente conseguir ter, porque a gente não tem todas as câmeras ali com a galera aqui de fora, né? Mas, apesar disso, você conseguiu notar uma coisa que o público já notou faz tempo. Viih Tube é a grande jogadora dessa edição. Inclusive, a gente tem ali a edição já enaltecendo, como ela consegue permear entre os dois, três, quatro grupos. Exatamente. Ela circula entre todos os grupos e consegue ali ter a simpatia do líder, principalmente. Mas que, pelo visto, tá sendo válido. Você não tem ideia, Sarah. Ela foi receber o primeiro voto na temporada, tipo, na sexta semana. Então, assistindo aqui de fora, você vai ver. Ela é muito observadora e inteligente. Vamos pra próxima situação. Flashback das eleições. Quando um amigo descobre em quem eu votei. Juliane. Juliette! Você vai ter a oportunidade de descobrir um voto. De quem você quer saber? Da Sarah. Juliette. Sarah do céu. O que você pensou ali naquele momento? Pra mim, na verdade, eu achei que ela já imaginava que eu fosse votar nela. Eu dava coração pra ela assim. Eu parei de dar de propósito, porque eu sei que ela sempre perguntava na casa, ela ficava perguntando pra todo mundo. Ah, você me deu coração? Me deu carinha feliz? Me deu carinha feliz? Me deu carinha feliz? E eu fiquei assim, gente, eu já vou começar a sinalizar pra ela que tem alguma coisa errada. Pra não ser tão surpresa assim. E a gente conversou. Ela sabia que eu tava com várias questões, assim, em relação a ela. Não foi surpresa pra ela, não. Sabe aquela coisa do imaginava, mas na hora que escuta dói? É, eu imagino. Não, você não tem ideia. Quando saiu a carinha da Juliette, naquele dia, Bruno pode confirmar, o Brasil inteiro parecia uma ola coletiva. todo mundo, beija a Sarah, beija o voto da Sarah, escuta o voto da Sarah. E aí, ela pediu e todo mundo, beija só! Ela descobriu. Porque acaba que é muito da coisa da amizade, né? Mas, cara, que momento que desandou essa amizade? Vocês estavam tão legais, cara. Então, eu lembro que me incomodou muito quando a gente tava falando do negócio do Projota pra ela e ela ia contra a gente falando do negócio do Projota, achando que ele era um cara muito bom, porque o negócio do primeiro dia, lá na outra casa, eles tinham se dado muito bem e ela dizendo que ele falava pra ela que não votava nela. Enfim, aí chegava outras pessoas falando pra mim que ele tava falando mal dela na casa. E eu fiquei assim, gente, eu tô tentando avisar a menina, avisar ela, e ela, tipo, não tá nem aí. Eu ficava assim, não é possível. Então, aí na minha casa, eu já comecei assim, será que ela tava fazendo algum jogo duplo? Ela tá agradando eles de lá e agradando a gente de cá? Tinha esse trauma aí desse negócio de amizade? Eu tenho esse trauma. Então, vocês foram do céu ao inferno, né? Uma hora tava Amanda, outra hora já tava ali no ranço puro. Aí depois também, além desse negócio do Projota, teve o negócio da Carla também, que a gente também tinha uma opinião e ela tinha uma opinião diferente. A gente vê muitas coisas divergindo, a gente começa a ficar... É, não tá mais batendo, né? Não tá batendo, entendeu? Assim, não é porque ela é uma pessoa ruim, é por alguma coisa do tipo, assim. É porque realmente a gente tava divergindo muito nas opiniões ali. Eu acertei sim, por muito tempo. Só que assim, gente, eu não tinha câmera. Eu tô acertando na... Gente, era na sorte. Eu parecia que você tava recebendo informações privilegiadas. Era na sorte. Aí quando eu comecei a errar, o povo... Os povo acham que ia acertar sempre, gente. Não adianta, gente. A gente erra, todo mundo erra. É só eu pedir desculpa, gente, que eu já tô vendo que tem um monte de coisa. G3, Ariete. Ai, gente. Eu não tinha como ter noção, gente. Não tem como eu adivinhar tudo. Eu acertei muito, não tinha como adivinhar tudo. Vamos pra próxima situação. Quando alguém derrama lágrimas de cuscuz. Ela brincou por causa do cuscuz. E chorando por causa do cuscuz. Mentira. Eu sei que tem a história dela também, que ela falou que muita gente passa fome. Não, eu entendo. Ai, beleza. Beleza. Mas assim... Ela ficou chateada comigo, só porque eu cheguei pra cuscuz. Eu falei, eu queria que eu fizesse o quê? O homem tava achando que era farinha. Late mais alto que daqui, eu não te escuto. Beijinho no ombro pro regal que passa longe. Nesse momento, o ranço já tava instalado ali? Tava, acho que tava no início. Acho que ele não tinha instalado ainda não. É, porque a Lumena ainda tava lá. É, não tava instalado ainda não. Mas já tava começando a... O alerta. É. A cabeça ali, tipo assim... Só que esse negócio do cuscuz é muito louco. A gente tava muito próximo do Fiuk também. Gente, o Fiuk, ele é coração de verdade. Ele não tá... Aquilo não é encenação. O menino, ele realmente, ele é muito... Sensível, né? Muito sensível, muito. Quando ele contava pra gente da versão dele, eu não sei se ele aumentava ou não. Eu não sei ainda. Eu vou ter que assistir. Eu não sei mesmo. Eu vou assistir e depois eu falo o meu ponto de vista. Você achou que ele fez um drama ali? É, pode ter sido. E a gente ia na dele, porque naquele momento ele não tinha nem uma incoerência com a gente. Coisa que com ela a gente tava começando a ver já. É, mas na verdade ali a gente quer achar um motivo pra tentar ler a pessoa. Aí acontece alguma coisinha, não, ó. Ela riu demais, hein? Ó, chorou. Chorou. E não limpou a lágrima, hein? Chorou e olhou pra câmera. É, eu acho que lá você vai ficando... Que é justamente o discurso do Tiago na eliminação da Sarah. Em relação às paranoias. E eu acho que essa coisa do cuscuz é só um exemplo de coisas que podem acontecer e você virar e falar hum, isso tá esquisito. É porque a gente fica procurando mesmo. Agora, Sarah, sua passagem pelo BBB foi tiro, porrada e bomba. Com uma dose de cachorrada, né? Ah, e aí eu gosto. Vamos ver o que a galera do Twitter, então, andou comentando sobre você durante o confinamento. Primeiro tweet. Do Léo Jaime. Sarah acha que tinha um crush no Rodolfo. Ficou descontrolada com o voto. Cara, muita gente achou isso. Até a Ana Maria Braga falou hoje. Falou, gente. Não, na verdade, eu vi que tinha um monte de hashtag lá. Hashtag de sarofo. Sarofo. Começou com o pessoal da casa falando isso, na verdade. Eu sei que a gente ficava muito próximo ali no começo e a gente dormiu na mesma cama durante um bom tempo ali. Só que a gente ficava... Eu revezava com o Caio, porque o Rodolfo, ele tinha... Tava com problema na coluna e falava que não podia dormir no chão. E a gente, eu e o Caio que revezava, assim. E assim, não sei o que foi que o povo criou na cabeça. Gente, eu juro. O Rodolfo, ele é um cara... é um cara bonito. Ele é um cara legal. Tentei o achar, agora não acho mais. Beleza, se fosse aqui fora, não vou mentir. Eu acho que eu ficaria com ele. Pegaria face na balada, cheguei lá dentro, achei ele um cara bonito. Assim, zero crush, então, no Rodolfo. Zero crush, gente. Gente, olha... Se fosse pegar pessoas lá, não seria o Rodolfo, não. Gente, o Rodolfo é um cara... Mas não tem nada a ver comigo, gente. O Rodolfo é chato, gente. Vocês estavam vendo lá, já. É, Léo, Jaime. Não foi dessa vez, acho que esse crush aí não rolou. Vamos pra Thay Matos. Ela disse... Se eu fosse a Pocah, não deixava a Sarah entrar no carro dela. Visto que a Sarah não deixou a Pocah entrar no AP dela em Los Angeles. É meme, tá? Gente! Rolou isso? De onde é que tiraram essa história, pelo amor de Deus? É porque teve um momento que a Pocah contou na casa que tinha uma amiga em comum com você, uma cunhada. Gente! E ela ia passar o dia em Los Angeles. E aí é que fora, né, mano? O meme ficou gigante. Não, me falaram isso quando eu cheguei no hotel. Eu falei... Mas onde é que inventaram essa história, gente? Pelo contrário. A cunhada dela, que eu conheci a cunhada dela, pediu pra mim, pra tipo assim... Sarah, ela tá indo pra aí, ela não conhece ninguém. Tipo assim, sai com ela e tudo mais. Ela nem vai ficar na minha casa. Ela até brincou. Às vezes até fica na sua casa. Depois ela fala, não, não precisa. É pra sair com ela, pra apresentar a cidade. Sair pra jantar, alguma coisa do tipo. Tem nada de tipo assim... Não, ela não vai ficar lá em casa, não. Até porque ela ia ficar só algumas horas. Parece que era uma conexão. Ela ia... Acho que ela ia pra... Pra... Pra Vegas. Não sei, não lembro agora onde é que ela ia. Mas, gente, que, pelo amor do Deus, que tiraram isso, Senhor Jesus. Esse povo... Nunca teve. Não, gente. É a FIC, gente. Na internet, a gente gosta mesmo de fantasiar, entendeu? Meu Deus, o meme, ele já vem pronto. A gente faz o quê? Gente, se eu não quisesse falar na minha casa, eu não tinha nem... Falar pra ela que eu conheci a cunhada e o irmão. Ficava caladinha, às vezes. Nem atendia, né? Nem atendia. Ficava quietinha aqui, ó. Vamos, então, pro próximo. Sara Espiã mandou. É arroba Sara Espiou. Acabamos de receber imagens exclusivas da Sara camuflada na cozinha da Xepa, olhando informações. Gente, saudades, Sara Espiã. Que momento. Gente, eu vi uma foto. Tem uma pessoa. Eu vi uma pessoa. Se você pudesse se pintar assim, tu se pintava lá dentro. Gente. Gente, a Sara, ela tava sempre camuflada nos melhores pontos da casa. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que ela não disfarçava muitas vezes. Tipo, tinha uma conversa aqui, ela ficava parada aqui assim. Às vezes você nem fingia que tava mexendo em alguma coisa. Não tinha nada. Ela só parava assim, de frente pro parejo, nossa, de parejo. Às vezes ela ficava sempre indo mais assim. Presta atenção, presta atenção. Você tem que olhar o meu lado. A gente tava muito só... Foi maravilhosa. É, a gente tava se falando. Só eu e o Gil. A gente não tinha muitos amiguinhos ali dentro. O povo não tava querendo ser muito amiguinho nosso. Se a gente não tentasse descobrir o que tava rolando na casa de alguma maneira, a gente ia estar encrencado. A gente ia ser engolido ali dentro. Então, o Gil, ele quando brigou com a Carol, ele foi embora do quarto e dane-se. Eu falei, não, eu vou ver o que eu consigo fazer ali. Ai, gente, saudades dessa era Sarah Espiã. E hoje já é quinta-feira. O pessoal sempre fica mais tenso lá na casa, né? Porque é dia de definir a liderança. Nessa reta final, todo mundo quer se garantir. Mas olha, tem gente aqui fora que não fica nada tenso na quinta-feira, gente. Muito pelo contrário, tá todo mundo se preparando com um belíssimo esquenta pro fim de semana. E é claro, pra curtir a festa que sempre rola lá no BBB. Cristian Figueiredo, conta pra mim quem você já convidou pra sua festa, hein? Oi, Vivian. Que bom que você também veio, viu? Ó, primeira a chegar você, hein? Hoje eu resolvi montar um esquema aqui em casa, eu vou contar. Eu já coloquei o quê? Minhas armes deu pra gelar, bem lindas e maravilhosas. E hoje eu já quis entrar no clima de celebração. Aí eu montei uma mesa. Espera só um minutinho que eu já volto, viu? Chegou um pessoal ali. Vocês chegaram cedo, hein? Veio a galera aí mesmo. Mas tem problema não, vocês estão bem-vindos. Entra aí, entra aí. Meu Deus! O que eu faço pra, tipo, vocês... Sem aparecer uma oferecida? Ai, amiga. Vixe, cara. Não tem isso mais não, mulher. Fica sussa. Fica sussa. Você só precisa agir naturalmente. Olha, que tal, menino? Escreve a tirar uma fotito. Set, vai da set. Ai, gente. Eu tremi nas barras agora. Bicha, essa leva tem que arrasar, viu? Eu vou falar pro pessoal que chegou e já vem. Nossa, tá uma delícia. Não, já tô super satisfeito, viu? Tô aqui com minha latinha aqui já, viu? Ô, gente, eu vou ter que correr aqui que já vai começar o BBB e a galera vai querer dar mais uma espiadinha, né? Antes de cair na festa. Então, até mais, Vivian. É nóis! Aê, valeu, Cris. Olha, eu amei essa animação, viu, rapaz? Arrasou. E por aqui o nosso TBT BBB vai terminando. Sara, muito obrigado por participar com a gente, tá? Adoramos. Ai, gente, eu queria agradecer vocês, de verdade. Eu também conheço todo mundo pessoalmente, né? A gente também fica feliz. Meu Deus, de verdade. Real. Ah, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E, gente, eu tenho tempo pra falar pra galerinha de casa, desculpa pelos meus erros, eu não podia acertar o tempo todo. Tentei, fiz o meu melhor, mas errei. E é isso, se jogou, participou e olha, quinta-feira que vem a gente volta com mais TBT e com o próximo eliminado, né? Quem você gostaria que fosse, hein, dona Sara? Olha, por incrível que pareça, agora eu colocaria o Caio, não colocaria mais o Rodolfo, não. Mas eu quero que vá assim, ó, uma filhinha atrás do outro ali. É, parece que o jogo virou, não é mesmo? E olha, galera, no Multishow a gente continua respirando o BBB, tá? Tá muito bom esse jogo, eu não penso em outra coisa, minha vida se resume a BBB. Se você tá igual a mim, não esquece que todo dia, depois do programa na Globo, tem 45 minutos de espiadinha ao vivo no Multishow, beleza? Ó, e é claro que toda quarta-feira a gente recebe o eliminado da semana pra botar os pingos nos is lá no nosso BBB A Eliminação no Multishow. Então fica ligado, viu? Beijo, galera. Valeu, Sara. Beijo, valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada mesmo.